Eu não sei nada Mas ele sabe tudo Muito mal conheço hoje Ele conhece o amanhã Que Deus tremendo, que Deus tremendo Conhece o passado, o futuro e o presente Que Deus tremendo, que Deus tremendo Conhece o passado, o futuro e o presente Ele também sabia Que Daniel seria aprovado E por muita inveja Na cova dos leões Ele seria jogado Mas Deus o mancho enviou E a boca dos leões ele fechou E não fizeram mal a Daniel E até de travesseiro Daniel os leões o som Isto é que é Deus Isto é que é Deus Quem enviou um anjo Pra livrar o servo seu Isto é que é Deus Isto é que é Deus Quem enviou um anjo Pra livrar o servo seu Ele também sabia Ele também sabia Que essa traque Me saquebi de nego Na fornalha de fogo Pelo rei também Pelo rei também Eu sei jogado Mas quando isto aconteceu Ele já estava E deu uma ordem Para o fogo Que as cordas que amarravam Começassem a queimar E o fogo obedeceu E as cordas começaram a queimar E os três moços ficaram livres E no meio do fogo Começaram a passear Isto é que é Deus Isto é que é Deus Que entrou na fornalha Pra tirar o servo seu Isto é que é Deus Isto é que é Deus Que entrou na fornalha Pra tirar o servo seu Ele também sabia Que Paulo e Silas Seriam condenados Por pregar O evangelho Na prisão Também eu sei enxogado Mas a meia-noite Algo estranho Aconteceu Deus provocou Que é Deus Que é Deus Que é Deus O que é isso?